Você acompanhou durante a programação da TV Rio Garças que o nosso município deve sediar os Jogos Estudantis em julho, que tem data de 1º de julho ao dia 6. O ginásio do nosso município deve passar por uma reforma que se iniciará ainda nesta semana, com o intuito de receber esses jogos e, claro, receber os visitantes de uma forma aconchegante. O projeto para o Ginásio de Esportes César Pino Mendes Teixeira, o Pituchão, é um projeto muito bonito que vai trazer qualidade para os atletas que vierem disputar pelos seus municípios aqui em Alto Garças. Boa tarde, boa tarde a todos aí de Alto Garças. Sim, como você falou da reforma do ginásio, isso já está no calendário faz dia, mas é um prazer reformar. Só que, assim, não é fácil, a gente tem que correr atrás de projeto, correr atrás de empresa, correr atrás de estação. Nós estamos com mais de anos atrás de seis já. Agora, graças a Deus, conseguimos, né? Agradeço imensamente o pessoal da Obras lá, o Christian, a Jéssica, que foi parceiro da gente mesmo ali, entendeu? O próprio Fabrício também ajudou muito a gente também nesta parte aqui, né? E estamos aí com a reforma hoje para iniciar amanhã. Porque era para iniciar ontem essa reforma, só que, como é uma obra rápida para ser feita, Rondonópolis não tinha o maquinário que eles precisavam para ser locado. Eles foram buscar em Cuiabá, saíram de lá já, já estão chegando aí até ele passar sete horas, chegando aqui já, e amanhã vai iniciar a reforma do nosso ginásio de esporte. Agora, secretário, como o senhor mesmo disse, é uma obra rápida, mas dá para trabalhar com tempo, com prazo? Sim, a empresa diz que até o dia 25, ou no máximo dia 28, entrega a obra para nós. Mas a gente sabe que construção não é assim. O que eu já pedi para eles, então? O primeiro que eles vão fazer é pintar o teto do ginásio, porque a primeira parte vai fazer é pintar o teto do ginásio, vão mexer nas instalações, colocar LED, vai ser LED agora no ginásio de esporte. O piso, que vai ser epóxi. Essas três coisas são primordiais para ser feitas primeiramente. Por quê? Se der um problema maior depois de não terminar a obra, mas a parte dos jogos está pronta. Que é o telhado, as calhas vão ser trocadas todas, entendeu? Que é o grande vilão das ginásios de esporte toda a vida, foi a calha. É para ser sanado 100% dela, se não for sanado, vai sanar, porque temos a garantia em cima disso aí. E é importante a população lembrar também, como o senhor já falou, dos jogos que vai acontecer aqui. Então essa reforma também é aí para se adequar o ginásio a essa competição que vai acontecer aqui no nosso município. Podemos acolher os visitantes, cidade vizinha, mas com ginásio bonito, um lugar bonito, depois praticar sua parte esportiva. A gente lembra, secretário, que atividades ainda são sendo desenvolvidas. Então aqueles alunos que têm os projetos, então esses projetos serão parados aí até durante esse prazo de reforma aqui no ginásio. Sim, nós vamos parar no ginásio, né? Vai levar um pessoal para o... Talvez não consegue no Oscar Soares, na quadra da Vila Morena, porque inclusive até o ginásio Ribeiro vai ser reformado, o ginásio vai ser reformado também. Vai iniciar a reforma aqui e já vai iniciar também no ginásio Ribeiro essa reforma também. Tanto a quadra, como o vestiário, como as gabinas que você pediu para mim aquela vez, né? De rádio, vamos reformar também lá, porque quando chove ali é uma calamidade. Molha vocês lá em cima, molha a sala de baixo, então vamos arrumar isso aí. Agora o de Anari Ribeiro, a reforma dele vai ser um prazo maior, por quê? Vai estar muito envolvido no ginásio de esporte. Então vai ser reformado o quê lá hoje? Vai ser reformada a quadra, vai ser pintada a quadra, não vai ser epóxi. Vai ser essa mesma tinta que tem aqui no ginásio de esporte, passado lá. Vai reformar os alambrados dela e pintado, todos os alambrados dela e pintado o alambrado do campo. Pintar arte de bancada, vai reformar o vestiário, né? Só que como o vestiário vai ser um pouco demorado e vai ter que arrancar o telhado, trocar madeiramento, então não vai mexer no telhado agora, depois dos jogos, só mexer lá. E claro que com esses investimentos da Secretaria de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, quem ganha é a população. Sim, claro, a população ganha com o ICI, né? A gente corre muito atrás das coisas, a gente tenta correr atrás, corre, corre, a gente conseguimos agora. O prefeito também não mediu esporte para o ICI, o prefeito sempre parceiro, sempre atrás da gente para essa reforma. Nós fomos em Cuiabá, voltamos, né? A empresa chegou aí agora, está aí a empresa e aparentemente é uma empresa boa, né? Que diz que o prazo dá para fazer tranquilo, porque cada parte do ginásio vai ter uma equipe trabalhando nela, né? Então a parte externa do ginásio vai ser reformada e depois estiver pronto por dentro dele. Obrigado.